Hoje, véspera de feriado, o cara meteu treinos intervalados, treinos de tiro. E hoje o vídeo é sobre o que? Treinos de tiro? Não, não é sobre treinos de tiro. Nós percebemos na planilha que depois do treino de tiro, o nosso treinador botou uma certa distância, botou 5km pra nós rodarmos, pra nós fazermos um trote depois do treino de tiros. Mas será que esses 5km são uma distância aleatória jogada lá? Por que será que ele botou a gente pra trotar depois do tiro? Que função será que tem esse trote depois do tiro? Será que ele te ajuda em alguma coisa? Traz algum benefício? Assiste o vídeo e confere, menino e menina! Não vou falar nada pra vocês, só vou mostrar a minha planilha de hoje aqui na telinha do celular, pra vocês verem a tragédia e se eu tô feliz. Quem acompanha este canal há um tempo, sabe que eu não gosto muito de intervalado, né? Olha o treino de hoje que infelicidade, 6 de 500, forte, uma pausa de 2 minutos e depois 5km. É um inferno, não, o tal de intervalado, é um inferno! Tem esporro? Tem esporro. Tem esporro no ar? Tem esporro. Quem que é o alvo? Michel Bolt. Michel Bolt? É, que tô decepcionado. Você, Bolt? Sabe do que se trata? Que tô decepcionado, cara. Ah, mimimi. Ele tá se achando só porque ele fez a maratona abaixo de 4 horas? E o que ele tá fazendo? Não tá treinando. Parou de treinar? Parou de treinar. Quer dizer, subi 4 ou parou por aí? Ele tá com depressão pós-maratona subi 4. Tá se achando? Subiu um pouquinho ou não? Não, deixar o pessoal que precisa mais aí treinar. Na verdade... É, tem um pessoalzinho aí que tá mais precisando aí do treino aí, você não precisa vir. Assim, jogo é jogo, treino é treino. Já diria o velho ditado, né? Você mudou bastante esse discurso, hein, campeão? Você já foi mais humilde, viu, campeão? Como diria o latino. Não, eu continuo humilde. Precisa de ajuda aí numa corrida aí, eu ajudo, velho. Olha, como mexe com a cabeça das pessoas aí. Esse subi 4 não fez bem para ele. Nós estamos nessa luz de lampião aqui, gente, porque o Luciano bota a gente pra treinar aqui no... No meio do... Nada. Do matador, do capão redondo aqui, não sei o que que é esse negócio aqui. Puta breu de uma praça aqui. Mas então nós estamos usando luz artificial. Mas tem uma pessoa que tá com mais autoconfiança do que o Michel Bolt. Quem? Você, né, cara? Porque numa véspera de feriado, você botar um treino intervalado é confiar muito no seu taco, né, campeão? Eu não vi que era feriado. Pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, a gente precisava rever esses conceitos. Na verdade, certo é que não veio. Errado é nóis, porra. Também tem essa. Não, mas tu pensou no churrasco amanhã, né? Então vamos pagar logo. Pagar logo. Aqui, ó. O primeira de seis tiros de 500. Vamos começar logo, porque se não começar, não termina. Valendo! Como não amar treinos de tiro? Você é novo no mundo da corrida? Ou não tem treinador e não tá muito familiarizado com esse negócio de treino intervalado, também chamado de treino de tiro? É um treino que você especifica quantos tiros você vai fazer, na maior velocidade que você conseguir imprimir, você define o espaço desse tiro e quando você chegar lá no final, quanto tempo você vai descansar entre cada série e, por fim, quantas vezes você vai repetir os tiros. Você entendeu? É um treino muito indicado para ganhar velocidade, você ganhar velocidade de uma forma geral. Hoje o nosso treino, seis tiros de 500 metros com dois minutos entre cada série. Dois minutos de descanso e eu posso te jurar que dois minutos não é o suficiente para se recuperar. Demora para passar, por favor. Não tem subida hoje, sem subida. A não ser que seja pelado. É, quando você joga o treino intervalado ali no Strava ou no aplicativo do seu relógio aí, ele fica um gráfico muito, muito legalzinho. Dá uma conferida como é que ficou o gráfico desse treino aqui embaixo, ó. Hoje, depois de seis estímulos, você viu como eu vou aprendendo? Tudo bem. Nem falei tiro, seis estímulos de 500 metros, o senhor meteu cinco quilômetros na manha. E isso não é aleatório, tem uma função. Tem uma função esses cinco quilômetros. Qual é a função desse trote pós-tiros? A função principal é para a gente manter volume. Volume. Então você soma ao treino intervalado. Cinco. Mais cinco. Sim. Vocês fizeram seis estímulos de 500. Dá três quilômetros. Três quilômetros. Mais cinco, oito. Oito. Você tem um volume de oito. Aumenta o voluminho. Isso. E mais. Ajuda a você esquecer um pouco o treino amanhã, não? Exato. Na verdade, é assim. Ajuda a tirar aqueles resíduos químicos que o nosso metabolismo faz durante os treinos mais intensos. Ok? O ácido lático. Na verdade, a gente usa ele como fonte de energia nesses cinco quilômetros. Eu tenho que começar a parar a hora que eu estou ganhando. Eu estava acertando uma atrás da outra. É, mas é exatamente isso. Quando eu começo a falar demais, eu erro. Mas vamos lembrar que a dor que você tem pós exercício não tem nada a ver com a acidose. Nada a ver com lactato. Mas você está falando coisas muito difíceis, mestre Lu. Não. A dor que a gente tem é uma dor muscular de lesões, micro lesões. Mas o tiro é um treino que força especialmente isso, causa essas micro lesões musculares. Por conta da demanda muscular. Mas a dor não está relacionada à acidose, não ao lactato, tá? O ácido lático, há um tempo atrás, era relacionado à dor muscular. Depois. A dor que você sentia. Isso veio por água abaixo depois de alguns estudos que mostraram que a dor não está relacionada ao acúmulo do ácido, do lactato no pós exercício. O que você sente durante o exercício está relacionado ao aumento da acidose. Que é aquele esforço que você não suporta mais no intervalo. Naquele tiro forte, onde você está dando o seu 100%. Chega um momento que a concentração é tão alta que impede que você continue. Isso é um desconforto para o corpo. É incômodo. É causador. Mas ele não vai deixar seu corpo dolorido depois. O que deixa dolorido são as micro lesões. As fissuras. Isso. Que também são causadas pelo ritmo arregaçante do intervalado. A gente faz esse treino depois, complementar ao treino intervalado. Justamente para você melhorar a sua absorção e a utilização desse resíduo químico que é o lactato. Tem uma proporção? Ou é um negócio a zoio? Ou é sempre um cinquinho leve só para soltar a coisa mesmo? Ou pode ser um 10? Ou é gosto do freguês? Ou tem uma relação? Não. Então tem sim. A gente tem que primeiro ver o volume da semana. Se o seu volume na semana é 30 quilômetros, por exemplo. Você vem aumentando. Tem uma semana com queda, essas coisas. Faz em cima do volume. Você vai vendo quanto você vem fazendo semana por semana. Estou na casa dos 30, dos 35, para não dar um salto muito drástico, na verdade. Chegamos por aqui? Ótimo. Vamos embora para o nosso lar? Bora. Nós somos vizinhos, vocês sabem, né? Foi lá atrás de mim para poder emprestar açúcar. Estou em cima, não estou atrás. Então ficamos por aqui, tá bom? Não se esqueça. Quer acompanhar este e outros treinos que nós fazemos aqui na assessoria? Entre lá no grupo do Canal Corredores no Strava. Temos um grupo que já passa dos, eu acho que dos 1.700 pessoas. Muita gente já, este grupo que formou-se há pouquíssimo tempo. Entra lá, acompanha, inscreva-se no canal. Chega. Tchau, Lu. Sininho. Ah, e clica no sininho. Tchau. Tchau.